A Carajete Love, a nova sensação do axé. O que é isso, Babec? Que zoeira é essa? O que houve? Foi atropelado por um trio elétrico e ficou de miolo mole, foi? Calma, minha Deus, essa música não é de Daniela Mercury, não é de Cláudia Leite e muito menos de Ivete Sangalo. Mas peraí, se não é de Ivete, não é de Cláudia Leite, não é de Daniela e não é minha, essa música não existe. Calma, minha Deus, o que eu tô tocando aqui não é a shame music, é rock and roll, entende? É que às vezes eu toco um rockzinho assim que é pra relaxar, não sabe? Onde é que já se viu tocar rock na Bahia? Isso é que nem baiano com pressa, isso não existe. Calma, calma, Carajete, minha Deus, a rainha única como não existe. Ela toca o rock arretado. Eu não acredito se ela não me basta aquelas cantoras de axé pra me atazanar e você ainda me vem como uma cantora de rock de perna fina. Calma, Carajete, você que é minha rainha única, você não entende. Se você cantasse rock and roll, você com certeza seria a melhor cantora de rock do mundo. Do mundo só não, da Bahia! Será que eu já posso enlouquecer ou devolver mais sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Parou tudo! Parou tudo! Pera aí, rapaz, o que é isso aqui? Quem é essa mulher aqui na minha área? É você que é pit, é? Com dois tês, é? Pois eu sou a Carajete Love Com dois tês também E dois vês Eu sou muito mais do que você Pois olha só Eu já sou a cantora de axé mais famosa da Bahia E vim aqui lhe avisar Que agora eu vou ser a maior cantora de rock baiana Tudo bem A gente não precisa nem brigar que nem vocês aí do axé A gente pode fazer uma parceria Um rock pesado Eu entro com o rock Você entra com a parte do pesado? Ah, muito engraçadinha Você muito engraçadinha, né? Cantora de rock Revoltada Com esse cambitinho Que parece duas baquetas de bateria Pois olha só Eu não vou aceitar parceria nenhuma E vou lhe mostrar Como é que é o verdadeiro rock'n'roll Escute só Aumenta que esse toy É rock'n'roll Yeah, yeah, yeah Toy, toy, toy Aumenta que esse toy É rock'n'roll Yeah, yeah, yeah Toy, toy, toy Voltar o toy no rock'n'roll É death toy, rock'n'roll It's back toy, rock'n'roll Voltar o toy no rock'n'roll Viu? Quando eu lançar esse rock Ninguém vai mais lembrar do seu nome Pet, pat, pot Olha só, eu já sou a rainha do axé E agora vou ser a soberana do rock baiano mundial Desde a CM ninguém tinha tanto poder na Bahia Rapaz, eu vou lhe dizer um negócio Isso aí que você tocou, cantou, sei lá o que É tudo, menos rock Eu vou lhe mostrar como é que se faz Preste atenção que é pra você aprender Diga Quem você é, me diga Me fale sobre a sua barriga Como é que cabe tanta comida O importante é ser você Mesmo que seja Mocleia Seja você Mesmo que seja Peluda, peluda, peluda Você tem a inveja Que é toda rabiscada E eu tenho essa penugem sensual Que enlouquece os homens Você é uma roqueirazinha De meia tigela de vatapá Cadê a revolta? Cadê a atitude rock'n'roll? Ah, é? Tá aqui, ó Rock'n'roll! Gostou da atitude rock'n'roll? Eu achei um pouco pesado Mas abriu a minha cabeça Olha, mudei de ideia Mudei de ideia Vou voltar pro meu axé music, sabe? O rock'n'roll não está preparado Pra encarar uma cantora Com as coxas mais saradas do mundo Do mundo só não Acarajente Meu amor Da Bahia